Música Começamos agora mais um Observatório Cultural e o nosso papo de hoje é sobre as artes visuais. Eu vou conversar com o artista paraibano Bruno Steinbach. Bruno, para começar eu queria saber desse seu encontro com as artes visuais, como se deu esse primeiro encontro. E foi você que foi ao encontro dela? Foi ela que rebateu na sua frente? Como é que foi esse primeiro contato? Foi ela que veio ao meu encontro. Eu, quando criança, meus pais tinham uma granja aqui perto. Nas proximidades onde hoje é o Valentina Figueiredo. Na época aquilo ali era um deserto. Então, mamãe tinha mania de estar mudando a cor da nossa casa e dos moradores. Pintava tudo. Os vizinhos também. Os moradores da granja. Certo, certo. Tinha quatro ou cinco casas de vários moradores da granja, que eram os agregados, que eram funcionários da granja. Então, vinha aquela turma de pintores e aí eu fui crescendo, crescendo e os pintores eram os mesmos, aquela mesma turma. Era o Sr. Luiz. O Sr. Luiz gostava de tomar uma caninha e tinha umas histórias maravilhosas, histórias de cais de porto mesmo, sabe? Então, eu ficava escutando aquele bate-papo deles enquanto eles estavam trabalhando, os pedreiros, os pintores e fiquei fascinado com aquelas tintas, com aquelas latas, com aquelas misturas, que não é como hoje, que já vem tudo prontinho. Eles faziam uma verdadeira alquimia com pigmento em pó e aquelas conversas todas. Aquilo foi me fascinando. Aí eu pedi para meu pai comprar um materialzinho de pintura, ele me deu um lapisinho, umas aquarelas. Então, eu comecei, nesse mundo das artes visuais, também uma maneira de chamar a atenção, que eu era o fim de rama, nasci dez anos depois de uma mãe já idosa. E ela morreu, eu era muito pequena, tinha seis anos. Então, a arte, para mim, foi uma maneira de chamar a atenção, de dizer, ah, já estou vivo, estou aqui. E comecei a me meter nisso. Como no fim de semana nós íamos para a granja, eu ficava convivendo com o meio rural, forró, pescaria, banho de açude, andando na cavalo, todas essas coisas. E durante a semana, urbano, dentro da cidade, colégio, dei muitos anos ali no IPEP, que era um colégio aqui da família bronzeada, era um colégio muito austero. A gente tinha que rezar e cantar o hino nacional e dar bandeira antes e começar a aula. Aí isso não funcionou. Parece que todo menino traquinho, quando entra no colégio, ele sai pior. Foi o meu caso. Então, daí entrou na arte. Minha mãe tocava piano, então até os seis anos de idade, mais ou menos, eu fui naquele meio, conversavam muito sobre literatura, gostavam de pintura. Nunca me atrapalharam, nunca me impediram de seguir por aí e assim foi. Então, até hoje eu estou tentando aprender a ser um pintor, com o Luiz Pintor. Que Deus, eu tenho bom lugar, sou Luiz. E essa sua ascendência tão misturada, você acha que isso se reflete na sua arte também? Paraíba, Bahia, Portugal, Alemanha. Eu costumo dizer que eu sou um pirão genético e geográfico. Então, está aí. Eu não sigo escola, eu não sigo dogmas. Eu faço o que vem na telha. E buscando aprender sempre alguma coisa nova. Como eu lhe disse há pouco, agora mesmo eu estou começando do zero na aquarela. Eu nunca valorizei, nunca devido o valor à aquarela. Talvez porque as pessoas aqui não valorizam muito coisa com papel. Isso aqui é um problema. Paraíba, em termos de artes práticas, apesar de ser um berço dos maiores artistas brasileiros, mas é o pior lugar para o sujeito viver de arte no mundo é aqui. Não tem mercado de arte. Você conversa no mercado de arte aqui da Paraíba, é balela. Não existe mercado de arte aqui. E dentro da Paraíba, quem são as pessoas que você acha que podem ter esse grande valor e que não são valorizadas aqui? Quem você poderia citar que faz parte desse rol de artistas paraibais que merecem a reverência? Todos nós. Sem exceção. Mesmo os considerados como Flávio Tavares, os maiores artistas daqui, se ele tivesse passado 30 anos morando na Europa, era outra história. Financeiramente falando, não estou falando da qualidade do trabalho. A qualidade do trabalho dele é excelente. Eu falo que essa demagogia de dizer que artista vive da arte, essa conversa fiada, rapaz. A gente come, a gente tem neto, tem filho, a gente paga a conta. Então você vê um artista com 40 anos de profissão como eu lá, tem um padrão de vida excelente, viaja, conhece o mundo todo, pode comprar o livro que quiser, pode educar os filhos no melhor colégio. A gente aqui vive lascado, na maior pindaíba do mundo. Quem disser que não é, é mentira. Artista aqui, ou tem um bom emprego, ou é chaleira, bajulador de político, ou tem uma boa mulher rica para sustentar. Aqui mesmo, de pintura, eu só conheço um camarada que vive aqui, é Miguel de Santos. Você é muito conhecido pela tua pintura a óleo, sobre telas. Mas até você encontrar isso no qual você se especializou, se assim podemos dizer, você deve ter passado por outras... se aventurado por outros caminhos também, para se familiarizar com esse encanto que você teve na infância, naquelas tintas, aquela alquimia, como você mesmo disse. Então, que materiais, que formas de arte você namorou antes desse casamento com a tinta a óleo sobre tela? Olha, quando eu tinha lá meus 15 para 16 anos, eu tive uma rúsga com o papai. O papai foi político também, foi deputado de dois mandatos naquela época, que os políticos, eu não quero generalizar, mas eu acho que eram mais políticos. Então, o velho tinha um temperamento terrível, e nós batemos de frente, coisa de adolescente com o pai. E eu era amigo de um camarada que era subgerente de uma boate que tinha ali no Cabo Branco, o Marisco, não sei se vocês conhecerem, eu acho que não é nem do tempo de vocês. Ali, vizinho é do Fício Beira Mara. E eu fiquei dormindo na boate, tinha que esperar que a boate fechasse para poder dormir, né? Então, minha irmã, Márcia, que era casada com o maestro José Alberto Kaplan, conseguiu me achar lá, passou aí uma semana sumida. Aí me levaram para morar na casa dela, talá, talá, talá. Resumindo, Kaplan era diretor da COEX, Coordenação de Extensão Artística da Universidade Federal da Paraíba. Veja como as coisas são, né? Briguei com o pai, fui para uma boate da boate, aí me matricularam lá no curso de Iniciações Asplásticas, com Lúcia Medeiros. Aí conheci um excelente professor, faleceu recentemente, e depois ficou meu grande amigo, Alfonso Dias Bernal. Era professor de História da Arte. Conheci Arthur Cantalice, arquiteto, artista clássico conhecido, que foi meu professor de desenho arquitetônico. E outros, e outros, e outros. Demorei pouco, porque aquela disciplina, aquela história de colégio, de horário, não era muito a minha praia. Me apaixonei, casei cedo, e tive que começar a vender os quadros para me sustentar. Aí entrou a pintura óleo. Já tinha tido essa base, passei um ano ali. Que materiais você estudou nesse desenho? Guaxi, aquarela, desenho, carvão, grafite, tudo isso eu fiz. E o desenho até tônico com cantalice, foi muito importante para mim, porque me deu noção de perspectiva, de claro e escuro, dessas técnicas de sombreamento, que às vezes a gente não sabe, e fica fazendo aquela coisa chapada. Aí é parte para naif, ou ingênuo, quando não tem um conhecimento, dá as técnicas de perspectiva, de luz e sombra, de claro e escuro, de química de materiais. Agora, a química mesmo de materiais, eu aprendi em outra escola, não muito boa, mas como eu passei um longo tempo lá, e não tinha o que fazer, comecei a pesquisar materiais, relação de materiais, fabricação de vernizes. E aí aprendi mais ou menos como é que você deve fazer e o que é que não deve fazer. Por exemplo, você não pode aplicar uma tinta acrílica sobre uma pintura óleo, o inverso pode. Então, essas contradições do mundo da química, eu diria até uma alquimia, eu me interessei, pensei muito, até hoje eu pesquiso. Então, se eu cair no Ailha de Zé, eu sei fazer minha tinta com o que eu encontro ali e sei fazer até a tela. Foi um reencontro com aquele seu Luiz que você viu lá na infância, que mexia com aqueles materiais todos. Aí comecei a me interesar, boa puxada dessa sua, porque me lembrou agora de um tema. Eu respeito muito meus coleguinhas de 50 mil anos atrás, que são tão desprezados. Inclusive, atualmente, o Parque da Capivara, que é onde estão os sítios arqueológicos mais antigos das Américas. Inclusive, desmentiu aquela história do Estreito de Berring, que o homem chegou pelas Américas por lá. Chegou por aqui. Tem registro de 50 mil anos dos homens ali no Piauí. Lá é de 20. Então, aí a turma dos americanos europeus estão querendo desfazer e desacreditar essa teoria. Que era aquela francesa que estava tomando conta. Inclusive, agora está fechado porque faltou verba, aí está entrega as baratas lá ao parque. Um risco danado com o nosso acervo de pinturas rupestres. Então, a história do seu Luiz, eu comecei a pesquisar a arte primitiva. Aí eu vi a beleza que aqueles caras faziam com tosse dos materiais, com sangue, com fezes, com um pedaço de minério de ferro, com saliva, cera de abelha. Aí o sujeito diz, mas isso é uma porcaria. É porcaria? 20 mil anos estão lá do mesmo jeitinho. Um artista hoje com toda a tecnologia, se não tiver lambendo e alisando todo dia, com 10 anos, o quadro está todo rachado e caiu nesse pedaço. Aí eu comecei, eu digo, o que é que eu faço para homenagear esses caras? Aí tudo meu, eu boto ele no meio. Comecei a pesquisar. Aí vi que eles eram xamãs. Aí foi o meu, foi um, talvez uma maneira de eu descobrir o que é que eu estou fazendo aqui. Eu não quero pintar quadro para combinar com o sofá. Eu não quero pintar quadro para esculhambar com ninguém. O que é que eu quero? Aí eu fui procurar o que é que eu quero com meus coleguinhas. A gente encerra o primeiro bloco do observatório cultural de hoje conversando e conhecendo mais sobre a vida e a obra do artista visual paraibano Bruno Steinbach. Fica ligado no Observatório Cultural. A gente volta já. Estamos de volta. Esse é o segundo bloco do Observatório Cultural de hoje, onde a gente conhece um pouco mais sobre a vida e a obra do artista visual paraibano Bruno Steinbach. Bruno, eu queria que você falasse da sua primeira exposição, 1976. sua estreia como um artista que está expondo ao público suas obras. Em 1977, você já foi premiado em uma coletiva. Foi, Capim. Eu queria que você falasse desse primeiro momento, esse início da tua vida, dessa transição da pintura amadora para se tornar um profissional da pintura e expor o seu trabalho e certamente, como sempre será, julgado pelo público, que é o grande apreciador das artes. Exatamente. É o feedback que nós precisamos, esse retorno da energia que a gente lança e que o público nos devolve. Que importância teve esse momento para você, 1976, essa primeira exposição? O que você lembra daquele momento? O principal disso tudo foi o Festival de Verão de Areca. O primeiro foi em 1976. Nada a ver com essas versões agora. Nada. Era uma coisa de altíssimo nível. Paulo Pontes veio. e por aí. Gente desse naipe, do mundo das artes, do teatro, do cinema, da literatura, das artes práticas nacionais e internacionais. Bailarino, aquele Clyde Morgan, que morava na Bahia, o americano, num balé moderno, contemporâneo. Eu, de repente, caí no meio desse povo. Foram 15 dias, nós ficávamos hospedados lá, era no Colégio das Freiras e no Colégio Estadual. Os marmães ficavam no Colégio Estadual e os casais e as mulheres ficavam lá no Colégio das Freiras. E as aulas e as oficinas funcionavam em toda a cidade. Então, ficou uma comunidade nos modos do Festival de Inverno de Ouro Preto. E foi justamente, e foi Caplan, esse meu cunhado, quem criou isso daí. O secretário de Educação era Tacis Buriti, o governador, se não me falha a memória, era Ivan Bichara Sobreira. E Paulo Melo, que era metido com cinema, etc, etc, foi seu coordenador. E meu cunhado e minha irmã eram os diretores executivos. Então, eu fiquei 15 dias no meio ali, convivendo, bebendo daquela fonte maravilhosa ali. Aquilo ali me incentivou. Então, aquela história de Luiz Pintor lá atrás, ali, disse, vamos pegar e intelectualizar um pouquinho essa história que você pegou de Luiz Pintor. Aí, fiz uma exposição lá, de desenhos, fiz um curso de escultura com o Sulcata, com o Jackson Ribeiro, aquele que fez o Porteiro do Inferno, que ficava ali na frente da Igreja Batista e o pessoal lá pediu para tirar da frente, que era o Porteiro do Inferno. Agora está na universidade. Pronto, eu fiz um curso com o Jackson Ribeiro, com o Sulcata de Ferro. Aí, voltei para cá, cheio de coisa na cabeça, esperançoso, vamos mudar o mundo. Conheci uma mocinha lá, me apaixonei, terminei casando com ela. aí veio a dura realidade. Está comida na mesa, meu amigo, aquele blá-blá-blá de teorias e combinação de cores, combinação de cores preto do feijão e branco do arroz. Aí, a gente começa a ralar, começa a perder um pouco dessa esperança juvenil, não é? A gente nunca deve perder a esperança, mas eu perdi muito do otimismo. por exemplo, na política. Essa mania que eles têm, os dirigentes, os gestores, de nos oferecer soluções fáceis, como disse Gabeira um dia desse, para problemas complexos, recorrentes. Então, deu muita demagogia. Isso aí, eu fui me desanimando na arte da mesma coisa. Nesse momento, você estava um pouco desanimado, foi que surgiu a oportunidade da primeira exposição? Foi nesse contexto, nesse momento? Não, foi depois do casamento. quando eu comecei a sair da fantasia para enfrentar a realidade, não é? Sem um emprego, sem uma renda extra, dependendo só da arte, fazendo licenciatura em letras, depois filosofia. Quer dizer, eu digo, meu Deus, eu tenho que cair e botar os pés no chão. Eu não posso tirar a cabeça das nuvens, mas eu tenho que esticar os pés no chão. aí comecei a expor, a andar pelo meio do mundo com o quadro debaixo do braço, vendendo, fazendo, mandava carta, pedia patrocínio. Tanto é que, até hoje, eu vivo mais ou menos assim. Eu demoro a fazer uma exposição, mas quando eu faço, as obras já estão vendidas, porque não se vende quadro aqui em exposição. Você lota, cem pessoas, duzentas pessoas, coquetel, uma festa maravilhosa, mas não vendem. Então, o que é que eu faço? Você tem uma empresa e eu lhe ofereço para ser um patrocinador. Te vendo um quadro e você me empresta esse quadro no dia da exposição. Assim tem dado certo. Graças a Deus, eu tenho um leque aqui de empresários que sempre me ajudam. E a família. Quando a barra aperta, a minha família me socorre. aí me encomenda no quadro, eu faço. E assim a gente vai levando. Mas o que eu quero mais dizer mesmo é que veio uma danada de uma doencinha em 2012. Está do câncer. Aí eu digo, pronto. Eu joguei pedra na cruz, só pode. Aí conheci, tive a sorte de conhecer um excelente médico, que é o diretor de oncologia lá do São Vicente de Paulo. Fiz pelo SUS. E o camarada, além de uma excelente cirurgião, tem parte com Deus. Inclusive, eu só chamo ele de meu anjo. Ficou meu amigo. Até hoje é meu amigo. E eu sou voluntário dele no projeto Semente de Mostarda, que é uma página na internet, tanto no Google como no Facebook. Eu ajudo a administrar, porque ele não tem tempo, então eu faço a edição, vamos dizer assim, o layout da página, e tudo. Os temas complexos, ele me passa e eu coloco na internet. Então, é uma página informativa sobre todo tipo de câncer, com vídeos. É muito interessante, sabe? Sem fim lucrativo nenhum. Ninguém quer dinheiro de ninguém. Você tem uma dúvida sobre câncer, vai lá, para o semento de mostarda, que tem todas as respostas. Inclusive com links para outros sites mais aprimorados ainda, como o Oncoguia. Então, eu comecei a me meter nesse assunto aí. Era a minha realidade. Eu digo, agora vamos ter que cuidar disso. Estou falando disso, porque eu agora estou numa fase meio de marasmo. Esse aqui, depois eu descobri outro aqui, e de a pouco um no olho, que não era metástase. Eram três cânceres distintos. Isso aí, influenciou assim, de maneira definitiva no meu trabalho. Porque eu estava querendo ir para Portugal. Aquela história que nós estávamos conversando do mercado fraco aqui. Eu digo, como é que eu vou para Portugal? E se esse negócio piorar? Aí eu fiquei meio assim, em banho-maria. Estou por aqui. Fiz uma cirurgia no olho, deu certo. Minto, cirurgia no olho. Fiz essa cirurgia da testa, deu certo. O olho foi curado com a quimioterapia, também deu certo. Aí agora, catarata. Um pintor com catarata, certo? Se eu fosse um gênio como Monet, tudo bem, porque ele quando estava com catarata, parece que pintou as obras mais bonitas dele. Aquelas plantas na água, aquelas coisas, ele estava com uma catarata danada ali. Então, a verdade é essa aí. Estou parado, esperando, gordou, como diz o outro. E você usa muito o meio da internet, o meio online para divulgar o teu trabalho. Que diferença teve, antes de existir esse meio de divulgação, para você vender tuas obras, tornar tuas obras conhecidas, e depois desse momento em que a internet se torna um instrumento de divulgação também de trabalhos artísticos. Que importância teve esse momento para você? Fundamental, porque você não fica mais, com todo respeito, a grandes e valorosos jornalistas, que eu conheço, mas tinha muita dificuldade. Existia uma certa ditadura editorial. E uma ditadura também para dar crítica, porque eu não quero negócio com crítico. Para mim, crítica é aquele camarada que não conseguiu fazer nada que fica falando de quem faz. Quem quiser ficar com raio de mim, fica à vontade. Então, eu não quero negócio com crítica. Eu acho que eu faço o meu trabalho para o público. E o público me dá esse feedback, seja jogando ovo podre ou flores, mas me dê um retorno. A internet faz isso. Então, você não precisa estar indo atrás com quadrinho de baixo de baixo, para chaleirar fulano, para sair na coluninha dele. Não. Hoje, eu tenho a minha coluna, que às vezes, muito mais vista. Eu tenho 4 milhões de acessos no Google. 4 milhões. Qual jornal aqui que tem essa edição? Nenhum. Então, eu tenho a minha mídia. Não estou mais precisando de estar saindo por debaixo de baixo. Todos os artistas. Então, a internet foi um puto de um portal para o cara mostrar a arte dele. Do Iraque a Miami. Em termos de venda, ele tem esse retorno também? Não. Em termos de venda, não. Porque o pessoal é meio desconfiado com obra de arte pela internet. Como remédio. Certo? Você compra um celular, você compra um cinturão, um sapato, uma bota. mas quando se fala em comprar uma obra cara, o cara fica com medo. Eu tenho também naquele mercado livre e anuncio para burro lá. O retorno até agora ínfimo. Mas você mostra que aí é onde é. É a parte mais importante. Você não está esquecido. Você não está... Embora que você vive isolado como chamando uma caverna, eu chamo isso aqui de caverna. Em homenagem aos meus coleguinhos de 50 mil anos atrás. Você não está isolado. Eu estou aqui isolado, trabalhando, mas de repente eu vou ali no computador e coloco um negócio lá. O cara lá no Japão está vendo. Antes da internet a gente não tinha isso. Então era cemitério. O cara ficava enterrado vivo. Se não estivesse dentro dos grupos fazendo parte dos movimentos artísticos, o cara estava lascado. Então hoje em dia não. Hoje em dia você, além de ser uma ferramenta muito boa para você fazer o próprio trabalho em si, eletronicamente falando, digitalmente, você tem essa mídia poderosa. Por exemplo, aqui, se não fosse isso, nossa reportagem aqui não iria ficar tão boa porque não ia ter tanta imagem para vocês mostrarem porque eu tenho pouca coisa aqui que não cabe. Devido à internet, vamos fazer a montagem mais tarde das obras que estão espalhadas por aí. Já pensou a gente ter que ir de casa? Ajudando o trabalho da gente também. Fica bom para todo mundo na internet. Para o próprio jornalista também, que você tem mais acesso, mais ferramenta para trabalhar com êxito. Se você já pensasse sair daqui com uma máquina fotográfica desse tamanho, aí tinha que mandar para revelar não sei aonde, aí não prestava e como é que ia achar o cabra de novo para fazer aquela reportagem. Então, a internet é uma mão na roda. Falar em roda, posso dizer mais uma coisa? Fica à vontade. Meus coleguinhas lá de 50 mil anos atrás, não estudaram em faculdade, não fizeram curso de atos visuais, nem mestrado, nem doutorado. Eu nunca conheci nenhum homem das cavernas com doutorado. Fizeram obras que estão intactas até hoje. Estão lá, quietinhos, vivinhos. Aí um cabra daquele mais curioso, talvez preguiçoso, ou não gostava de pintar, inventou de fazer uns negócios de barro. Inventou somente da roda o cara para fazer um oleiro, que até hoje é oleiro, não é o torno, é o torno. Aquele torno em manual, que a mulher fica com as pernas assim, com os pés rodando o eixo e aqui ajeitando o vaso. Aquilo é pré-histórico. Depois foi descoberto na Suméria, 3.500 anos antes de Cristo. Mas já vinha desde lá. Quer dizer, esses caras não tinham nada de trogodita, não tinham nada de puxar a mulher pelos cabelos para estar dentro da caverna. Nada disso. Trogodita somos nós que não sabemos nem preservar as maravilhas que eles deixaram para a gente lá. Tudo entrega as baratas aí. A gente volta daqui a pouco encerrando a conversa com o Bruno Steinbach no terceiro bloco. Fiquem ligados no Observatório Cultural. Daqui a pouco a gente está de volta. Voltamos para o terceiro bloco do Observatório Cultural conversando hoje com o Bruno Steinbach, artista visual paraibano, natural do João Pessoa. Bruno, a tua formação acadêmica influenciou na tua obra Filosofia e Letras, são as suas formações, as áreas de conhecimento que você estudou academicamente. Onde isso se reflete na tua obra? Quando eu fiz a primeira expulsão individual que foi em 1978 se eu não me engano que o eu não gosto de usar essa palavra curador o cara que era o diretor lá nessa galeria era meu amigo Alfonso Bernal e ele me deu essa maior força do mundo que tinha sido meu professor do curso de História da Arte anos antes. E eu fiz ali onde era funcionava onde era o antigo prédio da reitoria ali na Lagoa perto do Liceu você vai descendo quando chega perto da Lagoa não tem um edifício enorme ali aquilo antigamente era a reitoria da Universidade Federal da Paraíba era ali e embaixo tinha uma instalação enorme com um mezanino que era a galeria da antiga Coex era a galeria José Amel então eu fiz um individual lá totalmente influenciada pelo curso de Letras e daquele daquela comunidade universitária ali do Departamento de Seres Humanos Letras e Atos então a gente queria derrubar os milicos então a história era tirar a ditadura militar então essa exposição era quase era muito engajada politicamente era quase charges era aquela coisa mesmo de derrubar de crítica ferrenha contra a ditadura militar em pleno período ditatorial no meio da ditadura houve algum tipo de represálio em relação a esse trabalho? teve eu pintei um quadro que era um cavalo com a faixa presidencial certo? que Figueiredo dizia que preferia o cheiro de cavalo que o cheiro do povo aí eu fiz ele como se fosse o próprio cavalo com a faixa presidencial isso aí deu um problemazinho não estava nessa exposição não isso aí foi foi uma venda que eu fiz para outra pessoa e deu uns problemazinhos mas deu para contornar agora a exposição na reitoria deu muita divulgação da mídia positiva foi muito frequentada vender que é bom nada mas nessa época também justamente a história da da influência da sociologia né na hora do curso de letra de filosofia a gente queria era protestar mudar a sociedade e deu certo nesse sentido aí mas aí voltamos a história do feijão com arroz os problemas do dia a dia a gente vai amadurecendo e vai começando a ver que a gente tem que mudar primeiro interiormente Jesus Cristo tentou mudar o mundo e até hoje não conseguiu então eu estou começando a achar que o meu reino é igual dele não é deste mundo e além desse momento onde você viveu uma temática mais de protesto né em relação ao regime ditatorial que a gente viveu que outras obras que outros temas melhor dizendo permeiam tuas obras o que é que te inquieta e que você expõe nos teus quadros olha eu misturo muito eu tenho muito essa coisa do tema recorrente antes dessa expulsão de 78 a coletiva que eu fiz em 76 na Coex que fomos eu Dau Henriquez e os dois irmãos Lassé Alberto Lassé que até hoje eu considero um dos melhores artistas aqui da Paraíba Alberto Lira Lassé e o irmão Guilherme que eu não sei mais que fim levou eu vejo sempre acompanho a vida de Lassé é meu amigo e um excelente artista então fomos eu eu Dau Henriquez Dau Alberto de Miranda Henriquez que ele assinava Dau Henriquez Alberto Lassé e Guilherme Romulo Lassé que era irmão de Alberto fizemos a exposição lá quatro artistas novos era o tema na frente onde era o cinema municipal era a Coex aí tinha a primeira galeria Pedro Pedro Américo galeria Pedro Américo eu falei aqui ainda agora Zé Américo naquela galeria Pedro Américo aí era tema erótico justamente quando eu conheci aquela moça lá em areia então eu só queria saber de tema erótico minha pintura meu amigo era libido se você deixasse o quadro em pé escorria sêmen aí fui 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 vamos pra política aí quando entrou aquela história da arte que eu digo arte engajada tudo é engajamento a gente está engajado em tudo mesmo sem saber mas era aquela coisa bem 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 panfleto quase panfleto bico de pena certo muito preto branco preto branco coisas meio tenebrosas aí fui seguindo fui seguindo fui seguindo aí comecei a pintar de novo a sensualidade mais visto com vista com menos libido e mais interesse nas formas nas possibilidades de relevo de clara escuro uma mulher ela tem uma infinidade de de ângulos pra gente abordar enquanto o artista plástico pro escultor pro pintor o homem também eu prefiro pintar as mulheres aí comecei a ter um certo mercado nos anos 80 aqui havia um boom dos chamados consórcios que na verdade não era o bem consórcio era um grupo nós formávamos grupos de 10 pessoas toda aquela geração dos anos 60 70 e 80 nós ganhamos muito dinheiro com isso e era muito prestigiado então uma pessoa de posses queria organizar um consórcio ela fazia reuniões na casa dela e todo mês nós levávamos uma obra pra lá que era sorteada entre aquelas 10 pessoas e aquelas 10 pessoas pagavam mensalidades durante 10 meses então a gente tinha 4, 5, 6 grupos desses 40, 50 que a gente só precisava entregar 4, 5, 4 por mês então tanto dava pra gente dar conta das encomendas e tinha um montante de dinheiro que dava pra gente viver com conforto tinha meu carro tinha carro na prata conforto relativo Bruno recentemente foi feita uma exposição retomando as décadas de trabalho artístico teu fazendo essa retrospectiva não em caráter de obras mas na tua história na tua trajetória além desses momentos que a gente já citou aqui quais são os momentos marcantes na tua trajetória e me fala também dessa culminância de fazer uma exposição retomando esse histórico de décadas de trabalho nas artes visuais é um tema meio chato danado mas eu acho que você já sabe eu posso falar nele fica à vontade em 88 aconteceu uma tragédia que eu prefiro não entrar em detalhes né cometi um absurdo aí fui condenado numa briga de bar infelizmente teria a vida de dois rapazes na época todo mundo andava armado hoje em dia ninguém anda mas na época todo mundo andava armado só era eu não resolvi cumprir a minha pena e pagar pelo que devia não quis ir pra Alemanha poderia ter e pra Alemanha lá ninguém me pegava mas eu digo eu vou cumprir esse negócio aí e cumpri eu fui condenado a 28 anos cumpri 10 merecidamente que ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém embora os dois não fossem nenhum santos mas ninguém tem esse direito e eu tive essa noção então cumpri minha pena trabalhava lá dentro fundei até liei lá dentro tinha uma fabriqueta de telas alguns presos eu cheguei a ter 15 presos trabalhando comigo lá era onde hoje é o presídio do Roger que na época tinha serraria lá dentro tinha tudo hoje aquilo ali é um campo de concentração eu me li mas na época tinha serraria tinha artesanato funcionava tudo nós passávamos o dia inteiro no pátio e cada um tinha sua oficina seu negócio e depois era recolhido passei 4 anos e poucos ali tive fábrica de detergente sempre trabalhando e sempre pintando tinha meu ateliê coisa que aliás a imprensa na época sentava lento tinha mordomia tinha mordomia porque eu trabalhava eu financiava meu ateliê não era a expensa do governo eu pagava os presos que trabalhavam pra mim então não era nada ilegal era tudo com conhecimento da vaga das execuções penais mas pra população um pouco manipulada pelos programas policiais aquelas coisas da época era mordomia ah tem mordomia olha foram 5 anos de ser histórico não podia ter uma geladeira não podia ter era mordomia aí eu conseguia progressão de regime para regime semiaberto aconselhado e já experiente 5, 4 anos ali dentro eu disse se eu ficar aqui pode ser que eu morra aí eu consegui a transferência para o Rio Grande do Norte para um presídio agrícola que tinha lá hoje é um presídio federal mas na época era semiaberto não tinha nem guarda era como um acampamento numa fazenda fui pra lá lá eu consegui ficar em casa trabalhando em casa só me apresentava ao juiz depois consegui ficar em liberdade condicional lá não teve nada disso a imprensa quando falava de mim era bem falando dos meus quadros me elogiando lá foi uma maravilha o cumprimento do restante foi mais outros 4 anos e pouco na verdade foram 9 anos e pouco com a história da remissão de pena cada 3 dias você diminuiu 1 é como se eu tivesse tirado 10 anos mas na verdade 9 anos e pouco aí eu fiz uma solicitação que chama-se indulto individual ao presidente da república a época era Fernando Henrique Cardoso todo ano o presidente da república ele é dito é um indulto que beneficia uns dá a liberdade outros diminui a pena então tem vários itens dependendo de vários pré-requisitos eu preenchia um dos pré-requisitos para a extinção da pena fiz então formalizei isso eu mesmo nessa época eu já tinha estudado muita lei das execuções penais então fazia e pedi para o advogado assinar mandei um pedido de indulto individual o conselho penitenciário votou contra de Natal todo meu processo tinha ido para o Rio Grande do Norte não tinha mais nada aqui isso aí era perfeitamente legal criaram isso para evitar que o preso mafioso interferisse com o seu poder no cumprimento da pena só que aí virou uma faca de dois gomos o preso também poderia alegar que estava sendo perseguido e pedir também para ir para outro canto foi o que eu fiz que estava sendo perseguido mesmo tudo que eu pedi era negado era negado aqui aí o conselho penitenciário lá negou aí o promotor de Mossoró isso é uma coisa ineta eu criei até jurisprudência lá porque ele foi de encontro ao conselho penitenciário porque ele me conhecia conhecia o trabalho e eu estava pedindo tudo dentro da lei o cara lá deu um parecer negado contrário complicância aí ele fez outro parecer favorável de duas laudas eu nunca vi um promotor ocupar duas laudas dando um parecer favorável ao réu aí o juiz acompanhou e me deu porque o presidente faz um indulto mas quem homologa não sei se eu termo esse é o juiz o juiz é que dá a canetada então ele me deu o alvará eu fiquei livre igual a qualquer um aqui não tem pendência nenhuma não é como liberdade condicional não livre igual a qualquer outro inclusive é o primário você readquire a primariedade isso aí foi em 2000 aí tudo aquilo que eu fiz fiz uma exposição em Mossoró que foi muito bem bem frequentada a imprensa deu a maior força do mundo aí os amigos começaram façam aqui façam aqui aí a retrospectiva Bruno Steinbach 30 anos de pintura que foi lá no Casarão Casarão 34 ali na Praça do Bispo foi uma maravilha porque ali é um espetáculo o salão você conhece que por sinal botaram o nome olha as coincidências é salão Pedro Américo minha primeira exposição da primeira exposição aí a gente fez foi uma coisa muito bonita quem apresentou foi Aldo Schuller que é meu amigo gente finíssima um cavaleiro ele foi o meu mestre de cerimônia que eu também não quis botar muito o poder público não eles cederam o espaço mas os convites foi a minha conta coquetel por minha conta foi a padaria Bom Fim posso fazer o meu amigo Norberto padeiro que sempre chega junto padeiro foi quem entrou com coquetel com a comida e meu irmão Eduardo Machado também participou como patrocínio então o governo as despesas com prefeitura e governo foi só a energia até a assembleia me cedeu duas moças que estavam de férias eram de licença na época era Gervas o maior presidente da assembleia Gervas o pai pai de Gervasinho que é deputado hoje eles arranjaram duas mocinhas que eram do cerimonial e estavam de férias aí as mocinhas foram lá tomar quantas expulsões eu não usei nem o estafo da prefeitura então essa expulsão foi uma dor de cabeça danada para montar porque eu tive que sair pegando emprestado então eu fui na casa na época o senador Zé Maranhão pediu um quadro emprestado um retrato dele um painel enorme na casa de uma amiga minha para levar quer dizer cada quadro era uma viagem às vezes três, quatro porque eu chegava lá o porteiro não tinha sido avisado que eu ia pegar o quadro não deixava eu entrar aí volta começa tudo de novo foi um mês só coletando essas obras para poder montar a exposição guardei em casa quando estava tudo lá montamos a exposição e depois devolver tudo e o medo de arranhar a cara de Zé Maranhão e aí a bronca mas deu tudo certo foi maravilhoso e coloquei uns cinco, quatro para ver se vendia tudo comprasse lá também ninguém comprou não mas foi bom hoje eu tive a honra de conhecer um pouco da vida e da obra do artista visual pessoense paraibano Bruno Steinbach a gente se encontra no próximo Observatório Cultural até lá Tchau Tchau Obrigado.